Nesse momento, no dia 16 de março de 2023, às 9 horas e 20 minutos, o licenso da oitiva do senhor Miguel Gomes Pereira de Sarmiento Gutiérrez. O Beto era meu chefe. Em toda a interligação, era através do Beto como ele meu chefe. E o Beto saiu da chefia do conselho em 2020, que foi um plano programado em 2019, que ele ia sair para depois eu ir para o conselho novamente. Nesse período, o meu contato com o Beto sempre foi muito intenso, normal. O Beto gosta muito do negócio. Ele já foi presidente da Nova Americana há muito tempo. Então, tem até um case que tem de Harvard sobre a participação do Beto no negócio. É até uma curiosidade que eu acho que dá bem essa dinâmica. Então, ele é uma pessoa que gosta muito do negócio e participa. E o contato, prioritariamente, sempre foi com o Beto. A conversa termina sendo contínua, né? Então, se você manda venda diária, as pessoas que você não ligam, às vezes, para fazer isso. Depois você tem um comitê que é quinzenal. Seria esquisito alguma coisa... Não sei se... fosse uma decisão que eu diria é muito acabada. Não sei se... E agora, sempre lembrando que o Beto era o presidente do Conselho até 2025. Eu também, em 2020, passei por uma formação mais genérica, mais externa, etc. Então, você mais ou menos observa... Eu tinha uma relação com o Beto, que, bom... De 20 anos de trabalho, você cria, obviamente, uma proximidade, né? Mas tudo é variável. Quando apareceu o Real, a minha proximidade desapareceu. É verdade. Transcrição e Legendas Pedro Negri